Salve rapaziada! Começando um vídeo novo no canal, diretamente Love Funk House! Já vai deixando bastante like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e é óbvio que não pode esquecer de comentar ideias de vídeo pra gente trazer aqui pra vocês, mano. Porque a gente tá milhão aqui, né? 24 horas por dia a gente passa gravando, a gente passa olhando os comentários de vocês pra gente tentar ter ideias, pensar em algo legal pra trazer pra vocês, mano. Então o comentário de vocês é muito importante aqui pra gente, fechou? E hoje é dia de trollagem! Mais um dia, né? Pois é, né? Porque o pessoal daqui é fome, mano. É fome. Eu vou já começar cantando a música no tema desse vídeo. Que música? Promete que não vai crescer distante. Ela é muito boa. Gente, a gente chamou a Rafa porque... A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. A gente chamou a Rafa pra ajudar nessa trollagem porque, tipo assim, a Rafa é muito próxima de mim aqui na house, né? Tipo, ela é uma das pessoas mais próximas de mim. E aí... Não ia ter como eu mentir pra ela, ela sabe quando eu tô mentindo. Eu não ia cair. Não, é? Não ia. Então, confirmou. Que da hora, mano. Eu tô ficando brincando com isso o dia todo, né? Tá ficando na cara dos outros. É. E é isso, gente. Eu chamei ela por conta disso. A Japinha também... E como você já virou aí no título, né? A gente vai trocar o pessoal falando que a gente tá grávida. Então, e a Japinha também, né? Mas eu acho que ela cai. A Japinha cai, mano. Não tem como. A Japinha. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente não vai falar que ela tá grávida porque eu acho que vai ser mais difícil do pessoal cair. A gente vai falar que ela acha que tá grávida, que ela tá tendo sintomas ali, que tá vomitando, que tá injiguada, que não desceu pra ela mais. E aí, como se eles já tivessem conversado e estivessem preocupados. Fechou. Sabe, ó, você começou a falar e eu brisei numa parada aqui agora. O que que dá pra gente fazer, mano? Dá pra gente pensar no quê? Você chama o pessoal e você, tipo, a gente não vai estar no quarto no momento. Você conversa com o pessoal. Boa. Tipo, você pega e fala pra eles, gente. Mano, você vai explicar. Você vai falar pra eles, tipo... Vocês sabem que eu sou muito pra eles. É, que tá pro... Aham. E a gente tá conversando, eu tô preocupada. Dá pra você ficar no banheiro enquanto isso, que a gente tá voltando. Coisinho. Como eu vou fazer barulhozinho? Faz barulho de nosso. Não, vai... Ai, ninguém vai acessar. Ninguém vai acessar. É. Será? Mano, eu acho que vai dar muito bom. Aí depois, tipo assim, eu vou falar. Aí... Não fica fazendo muito barulho, mas, tipo assim... É, porque senão vai ficar... Acho que eles não vão acessar. É, fica aqui. Aí, ó, fica só no banheiro, como se vocês estivessem passando mal. Aí, depois que eu terminar de falar, aí você sai, tipo, com cara de... De quem vomitou até as tripas. E aí, a gente conversa com eles. E eu já vou ter explicado tudo, hein? Vou perguntar se você tá bem, hein? Vou perguntar também como que vocês fizeram isso, porque vocês não saíram da house. Nossa, eles vão surtar muito, porque a gente não saiu da house, né? Mano, eu acho que eles não vão ficar, tipo, assurtados. Mas acho que eles vão ficar, tipo... Eu acho que a... Sabe quem eu acho que vai ficar falando sobre isso? Eles vão sair da house? Não, a Bruna. A Bruna, certeza. Eu tenho certeza que ela vai falar. Certeza. E o Pose, às vezes, também. Pode fazer uns comentários. Mas, mano... Mas vamos ver se é a primeira reação do pessoal. Eu acho que, tipo, a gente pode fazer só com você aqui. Se a gente estiver no banheiro, vai ficar muito... Mas e vocês? Mano, mas chega depois... É, vai ficar muito na cara. Mas nem depois, tipo, nós espera um tempinho. Você pode pegar e falar pro pessoal. Fala, mano, é... Então, tipo, se vocês verem eles tristes pela casa, não sei o quê. Não fica... Não fica perguntando, né? Não fica perguntando o motivo. Então, vou falar que a gente não tem isso pra a gente falar. Que ela tá muito mal. E você também não quis, não se propôs a fazer isso. E que... Eu não me... Eu vou sair com o moleque, é? É. Tá maluca? Não, que vocês não quiseram contar porque vocês estavam mal. Melhorou? Suado. Aí, qualquer fita, mas faz o quê? Tipo, na hora que você estiver conversando com o pessoal, aí deixa o seu aqui um tempinho. Mas aparece ali te chamando, Rafa, vem conversar com a gente, por favor. Aí você... Fala, gente... Rafa, a gente tá mal, a gente tá passando mal. Aham. Fechou, porque aí, tipo, eles já vão estar assustados mesmo, mas nós vamos ver a reação deles. E é bom que, quando você sair, nós vai ver o que eles vão ficar comentando aqui. Aham. Fechou? Tá bom. Vambora. Oi, gente. Vocês conseguem subir lá no quarto da diretoria rapidinho? Uhum. Poder. O terceiro. Eu preciso falar um bagulho sério pra vocês. Subir lá no quarto da diretoria. Da diretoria. O que é esse? Se for bronca, não é um bagulho sério. Tá super tradinho. Mas é uma coisa séria. Vai. Vocês sabem... Eu tenho um mordom. Vocês sabem que eu sou muito amiga da Gi. E que a gente é muito próxima. Então, tipo, tem coisas que eu sei dela que as vezes não sabem. Sim. Mas, tipo, tem coisas... É óbvio. É a mesma coisa que eu tenho menos, eu acho que é. Sim. Mas, tipo, tem coisas que, tipo... Uma coisa que eu vou não mandar. E a mesma coisa que foi eu com Deus. Tem coisas que uma hora acabam me dando à tona. Há um tempo atrás, a Gi, eu tô passando um pouco mal. Sim. E eu fui enjoada. Eu acho que algumas de vocês perceberam. Só que, tipo, assim... É... A gente fez... A gente foi lá na cidade ontem. Você tá com um problema de saúde. Não. Tá com anemia? A gente tava desconfiando porque ela tava grávida. Mas, cara... E aí... A gente foi lá na cidade hoje de manhã. Comprou um teste de gravidez e a gente fez. Ahn. E ela não queria apontar pra vocês porque ele... Tá muito mal e ela não sabe como já... Tipo, como que ia ser a razão de você. Então, ela ficou com medo. Ela tá grávida. E ela tá grávida. Ahn. É nada. Tá. Meu Deus. Ela tá fazendo essas coisas. Ela tá grávida. Ela tá grávida com quem? Do Lulu. E é isso, tipo... Por isso que o Lulu tava respondendo coisa minha, mano. E por isso que ele tá o dia inteiro no quarto. Então, é o que eu ia falar pra vocês. Tipo, eu só tô avisando porque... Mano, não. Se vocês viriam isso lá ou por algum cano e tal. Gente, e vamos dar apoio pra ela. Eu acho que... Ela tá conversando com o Luiz agora. Eu nem imaginava nem que eles faziam essas coisas. Não vamos fazer igual aconteceu lá quando eu fiz a trollagem, né? Que todo mundo criticou e apontou porque agora é um bagulho sério e é de verdade. Então, eu acho que agora... Principalmente porque a gravidez dela é de risco. Ou é trollagem de novo. Cadê a câmera? Não, gente, não é trollagem. A gravidez dela é de risco. Então, tipo... Ô, Flarias. Que isso? Ah, saiu meio da Bruninha. Cadê? Não é bom ela passar... Flarias, claro que... Tô brincando. Deixa eu falar, mano. Não é bom ela passar raiva agora, passar estresse agora. Então, tipo, mano... Apoio, gente. Apoio. Ainda tá procurando a câmera. Isso que eu já levou aqui. Gente, não é trollagem. Mas a gente vai ter agora e apoio dela, tipo... Mas a gente vai oferecer pra ela e apoio, porque... Mano, já deve estar sendo mó difícil pra ela, né? Porque eu não quero falar com os pais dela. Mano, como é que os pais vão saber disso? Não ou se ela vai apoiar. Mas ela já sabe? Por isso que ela tá mal, gente. Porque ela não sabe como os pais dela vai reagir também. Gente, que eu vou... E eles também estão com muito medo de contar pros meninos, né? Tipo, eu não quero... O que eu mais não sabe? Porque eu acho que eu vou mandar ela embora pra casa. Não, acho que não. Não, depende. Se ela não fez coisa errada aqui na house. Foi aqui na casa? Rafaela! Eles não saíram daqui, né, gente? Ixi, vai ser expulso. E vai ter que criar sua vida. Ainda bem que eles moram em barri... Não, o Luiz mora perto da Gília. Que senão... Rafaela, do céu. É, não, é mentira. É, não, é mentira. Tá sério. Cadê ela? Foi aqui na Rafa. Não sei, ela falou que... Eu não vou falar com ela? Eu não vou falar, tá, gente? Eu não preciso conversar com você. A gente precisa conversar com você. De cartone. Vem cá, Rafa, por favor. A gente... Não, gente! Gente, que isso? A gente precisa conversar com você também. A gente vai me chamar, Rafa. A gente precisa conversar com você. Tá bom. A gente precisa conversar com você. A gente precisa conversar com você. A gente precisa conversar com você. De cartone. Vem cá, Rafa, por favor. A gente... Não, gente... Tá tudo bem, Rafa? Não, não. Gente, que isso? A gente precisa conversar com você também. Calma aí, Bruninha. Calma aí, Bruninha. A gente tá conversando. Pera aí, Luiz. Não, Bruna. É sério. Gente do céu. Alguém tem a vez pra enjôo? Meu Deus, abre aqui. Pera, Bruna. Pera, mano. Oi. O que tá acontecendo, Luiz? É sério. Vocês fizeram coisa errada aqui na house. Não. Não, a gente tá todo apoio pra vocês, entendeu? Só que vocês vão ser expulsos, mano. Vocês têm que usar mais a cabeça de cima, não é de baixo, Luiz. Caraca, a gente tá usando a cabeça, mano. Tem que usar a cabeça de cima, não é de baixo. O que você tá gravando? Nossa, mano. O que eu falei? A primeira pessoa que eu falasse isso, que tá aqui na casa, é a Capruna. Calma. É trollagem ou não? É ela. É ela. Eu falei assim, eu tenho certeza que a Capruna é a Capruna. É a gente que eu ganhei a gente. É a gente que eu ganhei a gente. E eu sei que eu tenho que usar a cabeça de cima, não é de baixo. É a gente que é gentile, gente. Gente, dá uma vontade de rir, vocês não tem ideia. Ah, a gente, queria ter um amiguinho aqui na house. Não, não, não. Não, não, não. Não, você não. Não, não. Não, não. É só, eu dei vários tipos de coisa. É só a Rafa, dá um menino pra gente. Hã? Ih, quem é o acóio? Não, não. Vocês quer adorrer? Por quando eu já? Não, não, não. Não, não, não. É, vocês podiam dar um bebê pra gente? Eu agora. A Caprinha, você quer bebê? Vai pra maternidade. Aqui você não tá arrumando. Eu quero. Ai. Ai, olha, já tem que ser, gente. Eu queria um filho, gente. Não, gente, eu quero... Ai, a Bruna tá espregando o mundo dela aqui. Eu quero um filho, mas não agora, gente. Tem que esperar um pouquinho. Caraca, vocês é tudo doidão. Gente, a Bruna tá espregando o mundo. Tudo doido. Para com isso, Bruna. Mano, é isso. Espero que... Se vocês tenham gostado, deixa bastante likes. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Certo? E outro como eu quero contar pra vocês. Homens, usem a cabeça de cima e não a de baixo. E que não é a cabeça de cima. Se inscreve no people. matrices e inscreve no canal. Se inscreve no canal. Obrigado.